aprenda excel em um minuto como contar a quantidade de itens de uma lista então observe que eu tenho inúmeros itens aqui são os municípios do estado será como é que eu conto a quantidade de itens dessa lista igual vou utilizar a função conte ponto se ela vai me pedir o intervalo eo critério o que é o intervalo é a lista que eu estarei contando ponto e vírgula o critério eu vou colocar aqui entre aspas duplas diferente e vejo aspas duplas ou seja estou contando os itens dessa lista ao dar um enter ele retornou 185 se eu selecionar aqui a minha coluna observe que tem 185 itens só que está contando o cabeçalho então para desconsiderar o seu cabeçalho basta acreditar que o menos um ao dar um enter retornou 184 itens então aqui eu utilizei a função conte ponto c para contar a quantidade de itens dentro de uma listagem tem uma super dica você o site tribo digital parceiro nosso tá com a super promoção em venda de planilhas e isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque então acesso na descrição desse vídeo o link com código promocional